Oi, no Awake, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um personagem animado que fala, então vamos lá Oi, no Awake, hoje eu vou ensinar como fazer um personagem que fala, então aparece a boca lá falando, realmente, sai o som Então vamos lá, você vai precisar do Beatmose, você vai ali, baixa ele, e aqui você pode editar seu personagem Quando você instalar ele, ele vai pedir para você criar uma conta, você cria uma conta, ele vai pedir para você tirar uma selfie, você tira a selfie Pode deixar o seu personagem do jeito que você quiser, e pronto, daí agora a gente vai usar outro aplicativo Pode ver que ele criou vários emojis com aquele personagem, como vocês podem observar, bem bacana Agora a gente vem aqui e vamos no SpeakPick, outro aplicativo que você vai precisar Aqui é bem simples, você vem aqui, você pode clicar aqui para gravar Oi pessoal, se inscreve aí no canal Gravei, eu posso adicionar um efeito, então eu vou lá, caverna, robô, monstro, qualquer um Eu posso adicionar se eu quiser Daí eu vim aqui adicionar a face, peça a propaganda E aqui eu posso fazer um teste com vocês Oi pessoal, se inscreve aí no canal Beleza Agora vamos alterar aqui Excelente E aqui a gente seleciona um personagem, tem que ser um personagem Que ele não fique ruim de falar, porque alguns personagens não se encaixam Tão bem quanto outros Vamos testar esse Oi pessoal, se inscreve aí no canal Esse funcionou mais ou menos Ok? Tem outros que funcionam melhores que esse Então eu posso vir aqui e ir testando Tente pegar um com o olho aberto, porque ele vai ficar piscando E um com De preferência a boca aberta, ok? E você pode escolher o que você acha melhor Qualquer uma desse serve Você também pode escolher alguma imagem Enfim, não necessariamente desse aplicativo Mas nesse aplicativo você consegue criar o personagem Muito bacana mesmo Então eu posso vir aqui Escolher um personagem E Animar ele Fazer ele falar Vamos testar esse Oi pessoal Se inscreve aí no canal Esse daí já ficou melhor Como vocês podem ver Vocês tem que ir procurando um personagem que fique bacana Então é isso É só você abaixar esses dois aplicativos Tirar uma selfie Editar seu personagem como você quer Daí ele vai criar vários emojis Vem nesse aplicativo SpeakPick Você vem aqui E Coloca O personagem que você quer Adiciona a fala E é isso Aqui eu já posso compartilhar Como vocês podem ver Enviar Posso salvar Posso usar a câmera Para tirar alguma foto Enfim Oi pessoal Se inscreve aí no canal E fica muito bacana Como vocês podem ver Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like E até o próximo vídeo Oi pessoal E aí